Música Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro, estamos na quarta semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da Salvação Jesus volta à sua cidade, Nazaré, onde ele tinha se criado, passado um grande tempo da sua vida, desde que volta do Egito, ainda pequeno, com Maria e José. E em Nazaré ele fica aquela vida silenciosa, até o início do seu ministério público. E depois de ter iniciado o seu ministério público, de ter ido para a Galiléia, de ter ido a outras cidades, como nós vemos no percurso que Marcos nos apresenta, ele volta a Nazaré e ele já volta das pessoas sabendo das consequências, dos feitos que Jesus tinha realizado no seu ministério público. E eles não conseguem assimilar. Eles não conseguem aderir, eles não conseguem compreender. Eles se escandalizam. Na verdade, aqui nós percebemos que o povo de Nazaré, eles não conseguem fazer a passagem, talvez o salto de qualidade. Eles conheciam a Jesus. Conheciam o Jesus de Nazaré, o filho de José, o filho de Maria. Mas eles não conseguem reconhecer nesse Jesus, que talvez muitos deles viram crescer, o Jesus Cristo, o ungido do Pai, o revelado às nações, aquele que foi o enviado de Deus para a nossa salvação. Eles não conseguem fazer o salto da fé, de reconhecer a graça salvífica naquele que também se manifestava no cotidiano. Essa palavra quer nos ensinar, queridos irmãos e irmãs, porque talvez muitos de nós já temos também anos de caminhada, ou não, né? Mas, aqui, é o grande ensinamento da palavra para que nós possamos viver essa realidade salvífica no cotidiano da nossa vida. Porque também, nós temos coisas que repetimos cotidianamente, por exemplo, a vida familiar, é uma rotina. O trabalho, as atividades até dentro da comunidade, seja paroquial ou uma comunidade eclesial, elas se repetem. Nós temos uma rotina, nós temos uma jornada. E o que que seria interessante nós entendermos aqui é que é preciso que nós vivamos e nos detamos de todas essas atividades, nos exercitamos em nossos ofícios, mas sempre abertos para essa realidade salvífica da graça, da ação de Deus. De reconhecer a graça e o extraordinário de Deus no ordinário da nossa vida. O povo de Nazaré não foi capaz disso e por isso não se abriram a fé e por isso não puderam receber a graça do Senhor. Nós, muitas das vezes, até reconhecemos Jesus em grandes momentos, por exemplo, nós vamos num encontro, num retiro, numa pregação de uma pessoa que nós gostamos de ouvir, ali a graça de Deus. Mas e no cotidiano, no dia a dia, nos sofrimentos diários, nos desafios, o lidar com aquela pessoa diariamente. Porque ali também não reconhecemos esse Deus maravilhoso, esse Deus extraordinário, esse Deus que também quer agir nessas realidades cotidianas. Que o Senhor nos ensine a valorizar o dia a dia, o cotidiano, as jornadas e que nós possamos reconhecer no ordinário da nossa vida a sua presença extraordinária. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça nesse santo dia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. e do Espírito Santo. E do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Obrigado.